Pra chegar, conquistar respeito Eles querem que você desista, mas jamais se dê por vencido Rap nacional e vouvidão até o pescoço, não fosse assim Ai de mim, só tava o osso, então Eles querem que você desista, mas jamais se dê por vencido Rap nacional e vouvidão até o pescoço, não fosse assim Ai de mim, só tava o osso, então Eu quero pra mim, eu quero pra você Eu quero que você se erga se não quebra-se Porque eu não vou ficar parado esperando alguém me atropelar Não vou ficar parado esperando alguém matar A esperança que tá no meu coração Que me dá forças e eu não sigo em vão Sempre tranquilão e às vezes não Amizade sincera são poucas, meu irmão Porque eu quero pra mim, eu quero pra você Saúde, paz, tranquilidade pra família Eu vou me organizar que é pra ganhar dinheiro Sem precisar me vender o ano inteiro Assim que cês quer, assim que vai ser Rap nacional de atitude, proceder é zona sul Zona oeste, zona norte, zona leste É o centro, a maldade na cabeça o dia inteiro Os mano da correria que se envolve com o rap Curte esse rap, é resgatado pelo rap Apetite tem, apetite tem Pra matar ou pra morrer, mas todo mundo quer viver Eu sei que o rap faz muito mais que sua religião Que o presídio, o cacetete em vão Vejo uma criança dançando, o break é lindo Vejo as mães alegres com seus filhos As autoridades vão ficar de bombeira na pista Não conseguem perceber que aqui é nós na fita É muito mais que um cumprimento, é uma consideração Vocês querem tirar sarro da autoestima dos irmãos Mas eu não vou deixar, eu vim pra incomodar Vim pra cutucar, pra confundir, vou me expressar Eles querem que você desista Mas jamais se dê por vencido Rap nacional, envolvidão até o pescoço Não fosse assim, ai de mim só tava o osso então Eles querem que você desista Mas jamais se dê por vencido Rap nacional, envolvidão até o pescoço Não fosse assim, ai de mim só tava o osso então Você pode até fingir que tá dormindo Mas o mundo não para e eu vou progredindo Diferente do que você tá pensando Eu sou trabalhador e vou prosperando Porque eu tenho noção do meu talento E da proporção do amor que eu carrego aqui dentro E se eu vim pra cá é porque tenho uma missão Talvez seja cantar rap ou cuidar do meu irmão Porque eu nasci no Grajaú e sei bem o que é uma treta Eu já vi vacilão morrer por pipi putz Ascensão profissional é a gerência na biqueira E o culpado só aparece na campanha dando camiseta Mas quem sou eu pra te dar conselho Seja um covarde vivo ou um herói que ganha em terro São várias as fitas, minha alma vaga sofrida Se é pra viajar eu vou viajar Na brisa do amor que está no interior Das coisas que passei eu quero é esquecer o horror Pelo amor, eu quero viver E se faltar um árduo amigo eu não vou deixar morrer Pelo amor, eu quero viver E se faltar um árduo amigo eu não vou deixar morrer Então eles querem que você desista Mas jamais se dê por vencido Rap nacional e vouvidão até o pescoço Não fosse assim, ai de mim só tava o osso então Eles querem que você desista Mas jamais se dê por vencido Rap nacional e vouvidão até o pescoço Não fosse assim, ai de mim só tava o osso então Pra chegar, conquistar respeito Pra chegar, conquistar respeito Pra chegar, conquistar respeito Tchau Obrigado.